O Sala Musical acompanhou a sessão de fotos para o novo CD da cantora Andréa Fontes pela Som Livre e o resultado ficou surpreendente. Com foto de Vlad Aguiar no estúdio Sérgio Menezes, a cantora ícone do louvor pentecostal não deixou nada a desejar durante a sessão. Em seu segundo álbum pela gravadora, que deverá ser lançado em abril, e com o símbolo Ele Me Chamou de Alguém, já nas plataformas digitais, Andréa Fontes segue tocando milhares de corações por meio de seus louvores. Estamos aqui com a Andréa Fontes, linda, abençoada, uma mulher de Deus que eu pude ver ainda mais agora, pessoalmente. E, Andréa, o que você está achando, qual a sua sensação desse novo CD? Afinal, é um filho, né? Dizem que todo novo CD é um filho. Qual a sua sensação? Como é que está se sentindo? É sempre uma expectativa, mais um trabalho. É o 26º de minha carreira, o segundo pela gravadora Som Livre. E eu confesso a vocês que é um CD que eu comecei a me apaixonar. Não só eu, mas toda a minha família. Eu digo que aconteceu algo que nem mesmo eu esperava, dos meus filhos ouvirem o repertório novo, que está abençoado mesmo, com muita unção. E eles colocam a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, e vai e volta novamente. Meu Deus, o que está acontecendo aqui? Só da Andréa Fontes, em casa, o novo CD está demais, gente. Não é porque é meu não, mas vocês vão conferir. Alguém já deve estar ouvindo alguma coisinha aí, pipocando, mas está uma benção, a participação da minha filha, Andressa Fontes, também. É uma novidade nesse novo projeto. E depois vocês vão conferir, faixa a faixa. Eu pude fazer um repertório bem assim, diversificado, de músicas para jovens cantarem, grupo de mulheres cantarem, coreografia, e está uma benção. Está um CD muito profético, profetizando vitória para a tua vida, para a tua casa, para a sua família. E eu creio que quando chegar na tua casa, você vai sentir um algo diferente, um mover de Deus sobre a tua vida. Bom, e estamos curiosos sobre o título, né? Qual é o título do... Tchan, 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 tchan. O título foi você que escolheu. Vou até o fim. E a música de trabalho é a música Ele me chamou de alguém que está no espetáculo. Uma benção. Ele me chamou de alguém. Ele me chamou de alguém. Ele me chamou de alguém. Para muito e sou nada, mas pra Deus eu sou alguém. Ele me chamou de alguém Ele me chamou de alguém Ele muda nosso nome de ninguém pra alguém Acredite Ele muda o seu nome de ninguém pra alguém Ele muda o seu nome